Não quer nada comigo, vai saindo, vai embora Vaza, 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 vaza fora Não quer nada comigo, vai saindo, vai embora Vai, vaza, vaza, vaza fora E essa é a Super Rádio Legal FM, o programa Zoeira pra você Mandando aquele abraço, muito obrigado pela sua sintonia A partir de agora começa a nossa programação musical E você que está acompanhando a gente na live também Nosso abraço, nosso muito obrigado, seja bem-vindo E pode interagir deixando sua mensagem de texto Que a gente está com certeza lendo isso pra você E mandando aquele abraço também pra Lene Bacacá Bacacá, para o Marcos, para o Giovanni E também pra tantas outras pessoas que participam com a gente aqui Ao vivo também na live E o programa Zoeira pela Super Musical A FM, a Super Rádio Legal A FM com muito sucesso ligando Mandando pra você Pagode Chega pra me atrapalhar Essa é pra tocar o coração de quem está apaixonado É ela que dorme contigo Mas eu é que sou seu abrigo A sua paixão É ela que queima em desejos Mas eu é que tenho seus beijos E o seu coração Pra ela você não se entrega Você que está nas lives Aquele abraço só pra você Que está chegando agora também A nossa mensagem Musical pra você No programa Zoeira Pra você Com ela você só faz amor Todos que curtem Estão usando com a gente aqui na Super FM Com muito carinho Trazendo pra você Músicas que toca o coração de cada um Zoeira pra você Com muito carinho De Domingo Fazendo sucesso Pra você Na Super FM 50 reais Isso aqui é pra Você que trai a mulher aí E acha que está tudo legal Ela Pode 50 reais Bonito Que bonito, hein? Que cena mais linda Será que eu estou atrapalhando O casalzinho aí? Que lixo Cê tá de brincadeira Então é aqui o seu futebol Toda quarta-feira E por acaso esse motel É o mesmo que me trouxe Na lua de mel É o mesmo que você me prometeu o céu E agora me tirou o chão E não precisa se vestir Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Que decepção Um a zero pra minha intuição Não sei se dou na cara dela ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer E pra ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz Toma aqui uns 50 reais Não sei se dou na cara dela ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer E pra ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz Toma aqui uns 50 reais E por acaso esse motel É o mesmo que me trouxe Na lua de mel É o mesmo que você me prometeu o céu E agora me tirou o chão E não precisa se vestir Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Que decepção Um a zero pra minha intuição Não sei se dou na cara dela ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer E pra ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz Toma aqui uns 50 reais Não sei se dou na cara dela ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer E pra ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz Toma aqui uns 50 reais Ai, 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 ai Ai, 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 ai E pra ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz Toma aqui uns 50 reais O rodeio começa a partir de agora Seu moço, bem-vindo ao chão preto da fertilidade Na festa perdida dos corações apaixonados Onde o pião que tem gente que chama de vaqueiro E gente de longe que chama de cowboy É viajante solitário como o sol Quem vem longe Aqui é que se ouve o vento e se interroga o céu E principalmente se aconselha com a terra Seu moço, essa é a lei daqui Eu gostaria de dar o céu para o meu bem Mas aqui, na minha terra É o chão que se conhece o limite E só quem conhece a elegância É que saberá ver o mundo do rodeio Narrando e emocionando Marcelo Boaventura Só a Super FM toca a música pra você Sucesso, raízes Tocando em nossa programação No programa Zoeira Se eu fosse um passarinho Queria voar Mar no espaço Vem pensar que vai Vem carinho Mas voltinha dos seus braços Queria sentir seu carinho Que carinho Espaço Queria te dar um beijinho E depois um forte abraço Oi, você que tá ligado com a gente Aqui tá no Zoeira também Pela live Acompanhando a nossa programação Na Super FM Ouvindo ó Essa música Raiz aí Pra você Amor distante Depois que você partiu Minha vida é sofrer Me escreva sem demora Que estou louco pra saber O lugar que você mora Também quero lhe escrever Marcando pra qualquer hora Um encontro com você Você partiu me deixando Na mais negra ansiedade Sofrendo tanta amargura E chorando de saudade Meu coração não resiste Pra dizer mesmo a verdade Para mim já não existe A tal de felicidade É um ditado muito certo Sofrendo tanta amargura Mas nunca esquece Tem seu amor distante E queixa Sufendo e padrão É isso o programa Zoeira Pra você que tá curtindo com a gente Aqui pela Super FM Programa musical pra você Acompanhar e curtir com a gente As músicas mais tocadas E que já foram sucessos E que são raízes Que representam O nosso sertanejão Caipira Pra você Aqui pela Super FM No programa Zoeira Um programa especial Feito aí pra você Que acompanha a gente Pelas lives E eu também voltei Pousar no velho Ninho E o dia que deixei Nós somos Sandorinhas Que vão e que vêm À procura de amor Às vezes volta Cansada Ferida Machucada Mas volta Pra casa Batendo suas asas Com grande dor Igual a Andorinha Eu parti sonhando Mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade Porque na verdade Uma Andorinha Voando sozinha Não faz verão As Andorinhas Voltaram E eu também voltei Pousar no velho O melhor Que o dia que deixei Nós somos Andorinhas Que vão e que vêm À procura de amor Às vezes volta Cansada Ferida Machucada Mas volta Pra casa Batendo suas asas Com grande dor Igual a Andorinha Eu parti Sonhando Mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade Porque na verdade Uma Andorinha Voando sozinha Não faz verão Nós somos Andorinhas Que vão e que vêm À procura de amor Às vezes volta Às vezes volta Cansada Ferida Machucada Mas volta Pra casa Batendo suas asas Com grande dor Igual a Andorinha Igual a Andorinha Eu parti Sonhando Mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade Porque na verdade Uma Andorinha Voando sozinha Não faz verão Super FM pra você Programa zoeira E a gente levando Aquela programação super legal E Mandando aquela mensagem Super legal pra você também Que está nas lives aí Acompanhando a gente aqui na live Deixando aí o seu recadinho Participando com a gente E A gente interagindo aí Com toda a nossa moçada Que curte a gente Que acompanha a gente Que está aí Ligadinho com a gente E também pra você Que Deixa aquele recadinho também Lá no Facebook né Pessoal Acompanhando a gente Pelo Facebook também Você sabe que você pode Acompanhar a gente aí também Pelo Facebook Pelo Youtube Também E pelo Google Seu Google Você acessa aí O Valentim VRN Que você vai Com certeza Me achar aí Na super Rádio legal FM Que tem uma programação Especial Feita pra você Que bom Gente E Também deixando Aquele abraço aí Para todos O pessoal que Segue a gente No Instagram Também Também